Super Mario já recebeu incontáveis aventuras e tem diferentes séries de spin-off que abordam diferentes temas ou direções de arte. A série Paper Mario, como o nome indica, é tudo sobre explorar o mundo do famoso canalizador da Nintendo em papel, em aventuras mais abertas, próximas do formato RPG, reunindo as principais figuras do seu universo. O primeiro capítulo da série estreou-se exatamente há 20 anos na Nintendo 64 e foi apresentado como uma sequela espiritual de Super Mario RPG, lançada em 96 na Super NES. Mas a sua direção artística singular, baseada em elementos de papel, combates por turnos, originaram uma série única, assente em histórias um pouco mais complexas. O título mais marcante e tomado como referência da série foi Paper Mario, The Thousand Year Door, da GameCube, em 2004. E os títulos seguintes foram sendo inspirados por diversas técnicas de tratamento de papel, com Sticker Star da 3DS, baseado em AutoClanche, ou Color Splash com as pinturas e as tintas como tema principal. Nesta lógica, o mais recente capítulo lançado na Switch, de Origami King, é tudo sobre Origamis. O mundo apresentado, incluindo personagens, são construções típicas nesta arte milenar de dobrar papel, formando as mais ricas e complexas figuras. O jogo, que mantém o estúdio Intelligent System no lembre da produção, apresenta um design único e muito curioso, ao fundir elementos 2D num espaço tridimensional. E é muito estranho ver Mario, numa figura 2D feita em papel, a interagir com elementos de origami que, pela sua própria natureza, são construções 3D. Mas a fusão resulta numa aventura colorida, ainda que nem sempre divertida, mas repleta de momentos caricatos. Na verdade, este jogo de Intelligent System deixou-me um misto de ideias. Por um lado, a arte agradável e colorida, rapidamente identificada pelos mais novos. Por outro, apresenta um ritmo tão lento, perdendo-se incontáveis diálogos de texto, que deixam qualquer jogador enriqueado. É uma aventura fortemente assente na narrativa, mas muitas vezes sentimos que o estúdio tenta introduzir piadas à força, e nem sempre são engraçadas. A história segue Mario e amigos, numa jornada para impedir os planos maléficos de Holly, o rei dos origamis, em manter o Mushroom Kingdom transformado em origami. E claro, Peach é mais uma vez a vítima. Todos os habitantes foram igualmente transformados em origamis, e não têm sentimentos. Para os salvar, Mario terá de libertar o castelo envolvido em 5 fitas, cujas pontas são espalhadas pelo reino. E como estaria de esperar, são 5 regiões para explorar, eliminar o perigo e libertar a respectiva fita. Cada local tem um ambiente distinto, como a floresta, o deserto ou a água, por exemplo. Com diversos momentos hilarianos, pequenas mecânicas de gameplay e puzzles para resolver. O sistema de combates mantém a sua essência por turnos, mas desta vez tem uma mecânica diferente, assente em duas fases contra os inimigos normais. A primeira, a obrigar a alinhar os inimigos da melhor forma possível, numa quadrícula em plano circular. O objetivo é executar ataques eficazes, e sempre que possível, eliminar os inimigos sem passar o turno aos mesmos, para não sofrerem dano. Por exemplo, alinhar 4 inimigos para ataques aos saltos, ou enquadrado para o uso do martelo. A segunda fase é o ataque em si, que tal como aos jogos anteriores, requer a pressão de ação no timing correto para fazer mais dano. E já no turno dos inimigos, poderão atenuar o dano, quando se prime o botão igualmente no timing para defender. E é apenas isto, a primeira parte é confusa e estressante, porque tem poucos segundos para alinhar os inimigos. Muitas vezes baralham-se tal forma que o combate começa com cada inimigo para cada lado, e estes dão muito dano, podendo facilmente perder o combate. Podem fazer batote e comprar tempo adicional, ou receber dicas dos toads que estão a assistir. Mas ainda assim, fiz dezenas e dezenas de combates, e nunca tinha visto um sistema que fosse tão repetitivo e aborrecido como este origami king. Terão de equipar sapatos e marteles mais poderosos para causar mais dano, assim como algumas habilidades especiais, mas a experiência é basicamente esta. Dei por mim a tentar fugir sempre possível para evitar combates, pois tirando moedas e confetes, usados para tapar buracos no cenário, não há nada para ganhar com os combates aleatórios. Já os bosses apresentam uma mecânica bem diferente. Estes têm pontos fracos ou resistências a ataques, e remete Mario para um gigantesco puzzle, em que devem rodar os círculos de forma a conduzir o protagonista pelo labirinto, recolhendo power-ups, mas aterrando no ícone de ataque para desferir o golpe. Estes encontros são verdadeiramente épicos, e cada boss introduz as suas próprias regras no tabuleiro. No entanto, uma vez encontrada a solução do puzzle, e os seus pontos fracos, deixam de ser um verdadeiro desafio. Já a arte do jogo merece ser destacada como um dos pontos mais positivos da aventura. As pequenas animações das personagens acabam por ser fofas, como autênticos cromos, com expressões lindas, sobretudo por se amassarem, como o Stode, que é necessário salvar. E todos os cenários parecem ter sido recortados e montados à mão, ainda que, por vezes, a inspiração em Teraway da Madam Molecule salte bem à vista. O jogo apresenta-se como um mundo aberto, ligado por todas as regiões como um hub. Há canos de atalhos e diferentes formas de aceder a cada região, mas nem sempre o jogo faz um bom trabalho em nos conduzir, sobretudo quando temos de regressar a pontos anteriores. A cidade principal, onde estão as lojas dos itens, permitem aceder mais facilmente às diferentes regiões. A aventura torna-se ainda mais longa se optarem por explorar e completar todos os desafios da região, nomeadamente encontrar todos os Toads que acreditam estão escondidos em tudo o que é buraco. Também vão poder remendar todos os buracos do reino através de confetis que Mário espalha, procurar as estatuetas e todos os cursos de interrogação, sendo que alguns deles são invisíveis, são outros dos colecionáveis que devem procurar. Por isso, boa sorte! De um modo geral, este é um jogo que divide opiniões. Por um lado, queremos gostar deste título, porque tecnicamente e graficamente está muito bom. Mas depois, há um ritmo lento e um sistema de combates que não é nada divertido. Então, vamos ao passo a passo. Legenda Adriana Zanotto